Assim que começaram a sair os resultados de eficácia global das vacinas contra a covid-19, muitas dúvidas surgiram sobre o efeito delas e o quão imune uma pessoa fica à doença. Mesmo que a resposta de um imunizante seja mais baixa do que o de outro, alguns especialistas são unânimes ao afirmar que a melhor opção é sempre tomar a vacina, e assim, reduzir a possibilidade de agravamento da doença. Mas as perguntas que nos fazemos é, tem como eu saber se a vacina fez mesmo efeito? Posso levar uma vida totalmente normal após a segunda dose? E é isso que vamos tratar nesse vídeo que faz parte da série Ciência aqui do canal. Se o vídeo for relevante pra você, se inscreva no canal, ative as notificações pra continuar recebendo nosso conteúdo semanal e deixe o seu like. Você não paga nada por isso e ajuda muito o canal no desenvolvimento. De acordo com o mapa da vacinação, até o momento de edição desse vídeo, mais de 55 milhões de brasileiros foram vacinados. Desses, mais de 17 milhões já tomaram as duas doses. O que estamos vendo em outros países, principalmente os de primeiro mundo, onde praticamente toda a população já foi vacinada, são atos simbolizando a liberdade e a volta a uma vida normal. Mas será que eu devo me preocupar se a vacina fez mesmo efeito? Segundo Natália Pasternak, microbiologista e presidente do IQC, Instituto Questão de Ciência, a taxa de eficácia não deve ser uma questão de preocupação para a população, considerando que as vacinas foram testadas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é o órgão regulador. Já a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas em São Paulo, Rosana Hitchman, explica que o valor de eficácia global de uma vacina significa não só a imunização de uma pessoa, mas também a diminuição na possibilidade do agravamento da doença, caso tenha contato com o vírus. O fato é que, desde que as vacinas começaram a ser aplicadas na população, uma dúvida tem se tornado frequente entre as pessoas que estão sendo imunizadas e também entre os profissionais que orientam a população em relação à imunização. Afinal, é necessário ou não fazer um exame para avaliar se a vacinação induziu a produção de anticorpos. Para esclarecer estas e outras dúvidas a respeito das vacinas contra o Covid-19, podemos levar em consideração as orientações da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIN, Entidade Científica Sem Fins Lucrativos. O link dessa instituição estará na descrição do vídeo. Segundo a SBIN, os testes sorológicos não são recomendados para esse fim porque não permitem uma conclusão isenta de erro sobre a resposta à vacina. Isso pode ocorrer por alguns motivos. Primeiro, não se sabe o nível de anticorpos necessários com o relato de proteção para prevenir a Covid-19. Portanto, o resultado positivo, ou seja, reagente, não significa necessariamente que a pessoa está protegida. Segundo, o resultado negativo, ou seja, não reagente, pode refletir a baixa sensibilidade do exame, ou seja, um falso negativo. Isso significa que pessoas protegidas pela vacina podem testar negativo no exame. E terceiro, as vacinas contra a Covid-19 têm como alvo a produção de anticorpos contra a proteína S do SARS-CoV-2. Essa proteína é responsável pela ligação com as nossas células e a consequente infecção. São esses os anticorpos que seriam os marcadores de proteção a serem investigados. Em relação aos testes para Covid-19 atuais, estes podem verificar tanto o nível dos anticorpos contra a proteína S quanto os anticorpos contra a proteína do núcleo capsídeo do vírus. Uma vez que essa informação nem sempre está presente no laudo, isso pode gerar erros de interpretação. A SBIN orienta também que, mesmo um resultado positivo, ou seja, reagente para anticorpos contra a proteína S, pode não ser possível avaliar se a resposta do sistema imunológico foi induzida pela vacina ou se foi proveniente de uma infecção prévia pelo vírus. Então surge uma pergunta. Se eu não preciso fazer exames, de acordo com as orientações da SBIN, após tomar a vacina, o que deve ser feito? Segundo a SBIN, após a vacinação é necessário continuar a usar máscara e manter distanciamento de outras pessoas. Isso porque nenhuma vacina é 100% eficaz e não sabemos se as vacinas disponíveis até o momento são capazes de impedir a transmissão do vírus. Além disso, enquanto tivermos doses insuficientes para vacinar grande parte da população, o que ainda está acontecendo no nosso país, sempre teremos pessoas vulneráveis e que poderão apresentar quadros graves da COVID-19. Uma outra dúvida comum que pode surgir é, após ter tomado a vacina, em quanto tempo ficaria imunizado? O organismo precisa de um tempo para produzir os anticorpos. Segundo estimativas, esse tempo é atingido em cerca de duas semanas após a imunização. Lembrando que para as vacinas disponíveis no Brasil hoje, são necessário duas doses. Bom, como dito, essas são as orientações da SBIN. Fazer ou não algum teste após a vacina será uma decisão pessoal. O fato que temos que aceitar é que a realidade do mundo mudou. Nós nunca mais seremos os mesmos após o COVID-19. Provavelmente cumprimentos com beijos e abraços e outras coisas que eram comuns terão que ser revistas. E o melhor que podemos fazer nesse momento, independentemente de estarmos vacinados ou não, é seguir evitando aglomerações, continuar usando a máscara e o álcool gel e continuar preservando pelo nosso bem mais precioso que é a nossa vida e a vida das pessoas que amamos. E se você como eu gosta de acompanhar os números sobre as vacinações, o Conselho Nacional de Saúde deixou um site onde você pode acessar e acompanhar o andamento das vacinas no seu estado. É o Vacinômetro. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e cuide-se.